No Shop Tour na internet, você de qualquer tamanho, pessoa física ou jurídica que tenha uma prestação de serviço ou uma empresa, pode anunciar por um custo desse tamanho, não é Mônica? Um custo pequenininho, você tem aí uma visitação de aproximadamente, olha só, nós estamos aqui, não estou na página, mas nós temos aproximadamente 1.400 acessos agora, nesse momento. Nesse momento? Nesse momento. Então quer dizer, enquanto a gente está gravando aqui, 1.400 acessos. 1.400 acessos, tá certo? Ou seja, o que são esses acessos? É como se você tivesse conosco um espaço, uma vitrine virtual e eu garanto para você o tráfego de aproximadamente 1.400, 1.500 até 2.000 pessoas, né? Olhando as suas ofertas, olhando os seus produtos, olhando aquilo que você está oferecendo dentro do site do Shop Tour. Ou o seu serviço. Não pense que, vamos dizer, se você é pintor, mas é bom pintor e quer divulgar o seu trabalho, R$190 por mês. Vai dizer que você não pode, né? Pode. Isso é diário de pintor hoje em dia. Não é? É o que eles cobram, R$150, R$200 por dia para pintar, não é isso? E a gente está falando de serviço, né? Olha só, tem o pintor, tem o gesseiro, tem o sujeito da reforma, tem o eletricista. Assim como tem, por exemplo, você quer ver uma prestação de serviço que eu acho que você nunca viu? Vai. Tem uma empresa conosco chamada Espelho das Letras. O Espelho das Letras é especializado em publicações de amadores, de escritores amadores, poetas, romancistas, etc, etc. Certo. Procure o Espelho das Letras e eles vão publicar a sua obra. Eles estão aqui no site. Eles estão aqui conosco. Pouco tempo? Essa é nova, essa é nova. Há pouco tempo. Há pouco tempo. Há pouco tempo eles estão conosco. Quer dizer, uma prestação de serviço. Nota 10. Para quem escreve, para quem é poeta. Para escritores. Para escritores, certo? Para escritores. Tem um espaço para divulgar a sua obra. É difícil, né? Hoje em dia o amador tem um espaço para isso. Para publicar, inclusive. Para publicar. Sai de livrinho na mão. É essa a ideia? É, não é para divulgar, é para publicar a sua obra. Você sai de lá. Constituído em 1985, eles trabalham com equipamentos para telefonia. Desde os equipamentos pequenininhos, até aqueles equipamentos grandes e sofisticados. Eles fazem instalações de empresas, de condomínios, do que você puder imaginar. E o mais importante, eles prestam assistência técnica especializada para o equipamento pequeno e para aqueles super sofisticados. Que hoje em dia, produto todo mundo tem. Prestação de serviço e qualidade na assistência técnica é o que falta no mercado. E isso a Teletron te garante. Também tem. Também tem. Agora, você está nessa página aqui? Essa página, por exemplo, é a página da Teletron. Tá. É aqui que você... Dá para a gente abrir e mostrar para o pessoal? Esse aqui é o espaço. É o espaço deles. Olha, isso aqui que você está vendo é a pasta da apresentação da empresa. Tá bom. Então aqui a gente vai falar tudo sobre... Mostra ofertas, mostra ofertas para mim. Vamos entrar aqui. Vamos ver a apresentação, olha lá. O que é que a Teletron vai oferecer de ofertas para você. Tá bom. Demora um pouquinho para carregar, né? Demora um pouquinho, a nossa minha telefônica aqui está meio lenta. Mas ela vai permitir que você tenha preços de cinco produtos. Tá bom. Tá certo? E você pode ir atualizando esses preços conforme a tua necessidade. Tá aqui, oferta, ó. Aparelho telefônico premium. Olha lá. Pérola, vinho, grafite. 30 reais. 30 reais. Agora, ele não tem uma foto aí, mas se ele quisesse ter uma foto extra para ele, poderia... Ele poderia ter a foto, por exemplo, desse micro PABX em teu braço para duas linhas e cinco ramais. Ele poderia olhar só. Aí tem uma foto. Ele tem o micro PABX em teu braço para quatro linhas e dez ramais. Ele está divulgando então a foto junto com o preço da oferta. É uma maneira muito fácil de você anunciar gastando bem pouquinho. São 190 reais por mês. Cinco preços, foto, anúncio e apresentação da empresa, certo? Endereços, horários de funcionamento, entre em contato. Aí você fala, mas eu não tenho e-mail, não tem importância. Eu despejo essa mensagem no teu fax. E se você quiser ter um e-mail, liga para mim que eu vou te dar uma tremenda dica. Então, ligue. O telefone é? 870-3199. Shop Tudo na internet. 870-3199.